Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Adalberto, Yolanda, você de casa. Direto da redação, vamos com informações da polícia. Roubo em Matão, roubo à residência no bairro Nova Matão. O roubo aconteceu por volta de 6 horas e 30 minutos da manhã desta quarta-feira. Um casal de idosos foi rendido pelos ladrões. O casal estava netinha de 5 anos de idade. Que situação, né? Os dois idosos foram amarrados. Bem, mas como que a polícia chegou até os dois idosos e conseguiu libertar eles? A polícia recebeu uma denúncia que três indivíduos encapuzados abandonaram um carro da rodovia Faria Lima, entraram em outro carro e seguiram direção Washington Luiz Araraquara. A placa do carro abandonado foi anotada e passada para a polícia. Através da placa, a polícia identificou o proprietário e o endereço e foi até o local. Quando chegaram no endereço, o casal de idosos estava lá amarrado, com aqueles enforca-gata. A netinha estava com eles 5 anos de idade. Brincadeira, né? Eles contaram à polícia que foram rendidos por três ladrões armados encapuzados. Os ladrões levaram da residência duas TV, uma de 60 e uma de 32 polegadas. levaram também uma arma antiga, que era de família, levaram uma quantidade em dinheiro, espécie, levaram também joias. Eles acessaram inclusive o aplicativo do banco da mulher, mas não conseguiram mexer em nada não. É brincadeira, né? Que situação? Nem dentro de casa a gente tem segurança de hoje em dia, né? A casa não tem câmera de monitoramento, mas os vizinhos têm. Vão fornecer as imagens para a polícia. A polícia, através das imagens, vai tentar identificar. Difícil, né? Mas vai tentar identificar aí quem são esses vagabundos. O carro foi abandonado, né? Foi periciado, devolvido ao proprietário. Dentro do carro, a polícia falou que parece que tinha uma TV. Uma TV estava dentro do carro e também um porta-vins, né? Uma adega, pequena adega também estava dentro do carro. Felizmente o casal não foi agredido, mas só a situação que eles passaram é terrível, né? Terrível. Como tem pessoas que fazem coisas, têm alguns atos impensados, né? Foi estranho porque filhotes de cães foram encontrados, pelo menos, em quatro locais diferentes aqui de Matão. Em um desses locais, a câmera de monitoramento de uma residência filmou o exato momento em que o cão foi abandonado. Coloca a imagem aí. Vejam, chega aí uma caminhonete de cor preta, né? Que já está identificada, já sabe de onde é essa caminhonete, de quem é, quem é o proprietário, quem estava dirigindo, quem estava do lado, já sabe tudo, né? Já sabe tudo. A Prefeitura, o Departamento de Meio Ambiente tem as informações e a polícia também. Olha a situação que fizeram com esse cão, gente. Nem o capricho de descer na caminhonete e botar o bichinho ali na calçada, não. Simplesmente jogaram. É um filhotinho de cachorro, deve ter o quê? Um mês e meio, né? No máximo. Mostra a foto do cachorrinho aí. Mostra a foto do outro também que foi abandonado. Deve ser também a mesma ninhada. A pessoa que abandonou esse, abandonou os outros. Gente, isso é crime, né? Um crime. Nós falamos com a Marinha hoje, durante o Jornal das Saudades FM. A multa nesse caso aí, né? Porque vai acontecer a multa, ela pode variar de R$ 200,00 até R$ 200,000. Houve maus tratos. Jogar o cãozinho dessa forma é maus tratos. Deixaram na chuva, estava chovendo no momento. Então isso tudo é agravante. Aí tem a parte do Departamento de Meio Ambiente, digamos que é a parte cível, né? E tem também a parte criminal. Aí a polícia entra no jogo. A polícia entra no jogo. Já foi identificado de quem é a caminhonete. Quem estava com essa caminhonete. Está tudo identificado já. Está tudo identificado. A gente vai acompanhar esse caso para saber o que vai acontecer. Certo? Mas infelizmente uma atitude aí que não é legal, não. Não é legal essa atitude. Ah, foi no momento impensado. Quatro vezes? Três vezes? Difícil acreditar, né? São essas as informações de hoje, direto da redação. Amanhã eu volto com muito mais. Abraço a todos, uma ótima noite e até amanhã. E aí